Bom dia! Louvor a Deus! Reze comigo com fé a oração completa. Abri, Senhor, os meus lábios, para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Laudes. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. E neste caminho, deixe o seu like no vídeo e também nos outros pedidos de oração. Traça sobre você o sinal da cruz. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino Clarão da glória do Pai, ó luz que a luz origina, Sois luz da luz fonte viva, Sois luz que ao dia ilumina. Brilhai, ó sol verdadeiro, com vosso imenso esplendor, E dentro em nós derramai o Santo Espírito, o fulgor. Também ao Pai suplicamos, ao Pai a glória imortal, Ao Pai da graça potente, que a nós preserve do mal. Na luta fortes nos guarde, vencendo o anjo inimigo. Nas quedas dê-nos a graça, de nós se afaste o perigo. As nossas mentes governem, num corpo casto e sadio. A nossa fé seja ardente, e não conheça desvio. O nosso pão seja o Cristo, a fé nos seja bebida. O Santo Espírito bebamos, nas fontes puras da vida. Alegre passa esse dia, tão puro quanto a rebol. A fé, qual luz cintilante, refugia em nós como o sol. A aurora em si traz o dia, vós como a aurora brilhais. Ó Pai, vós todos no Filho, e vós, ó Verbo no Pai. Salmo dia Antífona Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Salmo 5 Escutai, ó Senhor meu Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a voz que eu dirijo a minha prece. De manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa. E voltando reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça por causa do inimigo. À minha frente, aplainai vosso caminho e guiai meu caminhar. Não há nos lábios do inimigo lealdade. Seu coração trama ciladas. Sua garganta é um sepulcro escancarado, e sua língua ilusongeira. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sobre a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Porque ao justo, abençoais com vosso amor, e o protegeis como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Antífona Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. O cântico é de 1ª Crônicas, capítulo 29. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade, pois tudo é vosso, o que há nos céus e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como um rei vos elevais, toda a glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor que dominais o universo, em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, ó nosso Deus, eis-nos aqui. E agradecidos nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Antífona, adorai o Senhor no seu templo sagrado. Salmo 28 Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas, eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando, eis a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Faz o Líbano saltar com o alnovilho, e o sarion como um touro selvagem. Eis a voz do Senhor lança raios. A voz de Deus faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz. Voz de Deus que contorce os carvalhos, voz de Deus que devasta as florestas. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor fortaleça o seu povo, e abençoe com paz o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Leitura breve. Tirada da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 10 ao 13. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. E vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Meu irmão, minha irmã, coloque o nome de alguém aqui que você sabe que precisa de um emprego urgentemente. Escreva nos comentários. Responsório breve. O Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. O Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Traz-se sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir o poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, Pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Preces, coloque o seu pedido de oração nos comentários, e neste caminho, como eu venho sempre dizendo, deixe o seu like no vídeo e também nos outros pedidos de oração. Assim, você indiretamente reza por eles também. Glorifiquemos a Cristo, em quem habita toda a plenitude da graça e do Espírito Santo. Concedem-nos que este dia seja agradável, pacífico e sem mancha, para que ao chegar a noite, vos possamos louvar com alegria e pureza de coração. Brilhe hoje sobre nós a vossa luz, e dirigi o trabalho de nossas mãos. Mostrai-nos vosso rosto de bondade, para vivermos este dia em paz, e que a vossa mão poderosa nos proteja. Olhai com benignidade aqueles que se confiaram às nossas orações, e enriquecei-os com todos os bens da alma e do corpo, em especial para a menina, uma mocinha, na verdade, Luzia. Senhor Deus de bondade, olhai para todos os pedidos de oração descritos aqui nos comentários. Por isso vos pedimos, dai no Senhor o vosso Espírito. Olhai com bondade, Senhor, para cada nome de pessoa aqui que está precisando de um emprego, que São Rafael vá à frente destas pessoas. Por isso nós vos pedimos, dai no Senhor o vosso Espírito. Irmãs e irmãos, com alegria rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Inspirai, ó Deus, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria poder rezar com você esse dia de hoje, essas laudes. Devo confessar a você que é a segunda vez que eu rezo as laudes hoje. Eu rezei e não gravou. O microfone não funcionou e eu fui conferir. Não tinha gravado e eu rezei novamente. Se você puder, como eu tenho falado todos esses dias, compartilhe com três amigos e manda um áudio para ele falando dos benefícios de rezarmos o santo ofício. Deus lhe retribua. Deus te abençoe. E viva Cristo Rei.